Ninguém dá nada de graça, Sci-Fi, Skakei e Mochão, dois grandes times frente a frente. Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado. Vamos nessa, falamos ao vivo de Wolverhampton na Inglaterra, aqui no Molinô Stadium. Aqui quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. A Carval Cup está nas oitavas de final e você acompanha todas as emoções desse mata-mata. É o Wolverhampton e Aston Villa. São as emoções do mata-mata, vamos descobrir quem avança para as quartas e quem fica pelo meio do caminho. Um erro pode custar a vitória, mas se defender o tempo todo, pode ser uma estratégia completamente equivocada, hein? Tá na tela a escalação do Wolverhampton. O time vem no 5-2-3, quero te ouvir Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Villani. Para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. E o Aston Villa está escalado para o jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Inegável que a década de 50 foi a mais gloriosa da história do Wolverhampton, Caio Alba. Três títulos do Campeonato Inglês e um da FA Cup, a Copa da Inglaterra. Ele era um time grande da Inglaterra, Villani. Daí foi indo ladeira abaixo, até parar na quarta divisão na década de 80. O trabalho de recuperação ali, a partir de 2013, foi muito bem feito pela diretoria. Vem descendo em direção ao gol. Ninguém dá nada de graça. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem. É um monstro da grande área. Johnny. Instanciou. Enfiada perigosa, quero ver. É para desembarcar, atenção. Antecipe, corta na área. Os vilãs, vem para o ataque, vem para cima. Gol! Para meter fogo no clássico. Gol fora! Placar aberto! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. Dali, não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Gol! Eu confirmo o placar 1 a 0. Maripan. Conor Cody. Rubem Neves. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Ings. Samson. Bailey. Tocam com calma, não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. Que passe, desce para o ataque. Tem que tomar cuidado aí atrás. Rubem Neves. Trincão. Afasta a defesa. Ela sai pela linha de fundo, ganha esse canteio. Bateu curto por ali mesmo. O time veio jogar fora de casa e não está se impondo na posse de bola. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Daí dá para levantar. Pega o goleiro. Seguro no lance. Estância 1. Rubem Neves. Roda a bola. O Overhead busca o espaço. Vem escanteio. Pode vir a bola na área. Não está fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. E é mais um escanteio. Bola curtinha. Não quis cruzar. Não quis cruzar. Inks. Levantou. Pode ser bom. E a arbitragem anulou o gol. Por impedimento. Fez quase tudo certo. Mas ficou um pouco à frente no lance. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. Rubem Neves. Boa bola enfiada. Morre a jogada. O ataque acabou não rendendo. Ergue o braço o árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1 a 0 até aqui. O Aston Villa vai vencendo até aqui. Apita o árbitro. Vamos nessa bola rolando no segundo tempo. Acheleian. Inks. Defesa fechada. Apostada. O ataque gira de um lado para o outro. Tentando a brecha. Pode mandar para a área. Dali. Para mandar para o gol. Gol. Agora são dois de vantagem. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão o time está perdendo. E jogando assim não vai conseguir buscar uma reação. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 2 a 0. 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 Lá vem o Aston Villa. No ataque. Linda enfiada de bola. Não deu certo a jogada. A chance era boa. Vai puxando o ataque. Inks. Gol. Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Olha aí o replay do gol. Uma bela bola alçada na área. E olha. A marcação estava em cima. Mas ele encontrou o espaço e fez o gol. 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 Gol na conta. E o treinador vibra muito com uma grande atuação do seu time. Está ficando bem. O 3 a 0. Fez o corte para dentro. Bola sobrou ali. Ficou fácil. Todas as emoções da Premier League na EA TV. Em breve. Wolverhampton contra o Everton. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. Conor Cody. Nelson Cebedo. Tem espaço. Wolverhampton pode atacar pela ponta. O ataque era. Parecia bom. Eles perdem a bola. Estancio. Rubem Neves. Desse onde ele saiu. É escanteio. Vem mudança. Sangue novo no jogo. Dos dois lados. Bateu no meio da área. Bola cruzada. Mal cortada. Segue o ataque. Raul Jimenez. Gol. Para dar aquela esperança. É bem verdade que o empate está muito longe. Nesse nível de jogo. Entregar a bola assim para o adversário. É pedir para tomar o gol. A defesa tentou afastar. Mas errou de forma absurda. Bola rolando 3x1 no placar. A EA TV é a casa do futebol ao vivo. Temos muita cobertura para você. Tem tudo para ser um jogo movimentado. São dois bons times. Samson. Boa bola para correr. Samson. Boa bola para correr. Gol. E não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. A diferença é grande demais. É a reta final do jogo. Calado o estádio. Caio Ribeiro. Que chocolate. A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo. Vilani. Hoje o time está tomando um baile. Entrada limpa. Na moral. É dele. Boa oportunidade para o Baston Vila. A ala está aberta. Subiu a placa. Três minutos mais. E é fim de jogo. Dia de classificação fora de casa. Vale a festa. O time sobrou hoje. Venceu com folga. Vilani. Com certeza o grupo vai cheio de confiança. Para encarar o próximo desafio desse mata-mata. Para encarar o próximo desafio desse mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata-mata.